O que é o deputado J.H.C.? Há dois pontos específicos que eu considero relevantes nessa discussão de proteção de dados e saúde, a despeito de várias discussões importantes que eu vou deixar de abordar por conta do tempo, mas que eu acredito que sejam cobertas ao longo dessa audiência pública. Eu gostaria de iniciar essa fala com a exibição dos resultados de um experimento social que o Internet Lab promoveu em São Paulo, que eu acho que contextualizam a ideia de proteção de dados de saúde no Brasil. O que a gente fez foi contratar um ator, colocar esse ator no caixa de uma farmácia e aí, a partir disso, ver a reação das pessoas em relação a pedidos de dados pessoais vinculados aos seus hábitos de consumo nas farmácias. Então é um vídeo bem curto, eu pediria a atenção de todos e em seguida eu farei os meus comentários focando nos dois pontos que eu separei como essenciais. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dedo, precisa disso. Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria, posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Faz o cadastro, eu ganho desconto. Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua, pra atualizar aqui também? Talvez. Pra ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Oi? Oi. Agora dá outra mão, no indicador do polegar, tá? Pra que ver isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a impressão digital? Então não tem problema nenhum também, você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Pra votar também, tem o que fazer, né? Pra ser digital. Não, eu vou ganhar um prêmio? Não, eu vou ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo? Hã? Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar no animal só? O que que é normal? CPF? RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio pra ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, dados que não assinem, entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa, assim. Normalmente eu não passo, de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É, pra eu comprar um desandane, a gente é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? O importante é a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, então, cuidado. É, eu parei pra pensar, a hora que você falou só do cachorro. E ela passou, Zé? Eu passei. Tem o... Eu passei. Eu passei. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? É, eu acho que o vídeo é interessante porque ele nos ajuda a contextualizar o que é o consentimento e o que é a entrega de dados sensíveis na área da saúde por parte das pessoas no Brasil, né? Há uma consciência muito baixa e limitada em relação ao que esses dados podem querer dizer e como eles podem ser monetizados. E as minhas duas contribuições vão se focar um pouco nessa ideia, né? Então, só recapitulando, os dados de saúde foram encadrados como dados sensíveis na LGPD. Isso significa que eles demandam, o tratamento de dados sensíveis exige um consentimento específico e destacado. No caso específico da tutela da saúde, se ele for indispensável, não há necessidade desse consentimento por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias, como já se foi destacado aqui, né? E aí, o meu primeiro ponto diz respeito a essa possibilidade de compartilhamento de dados de saúde pra obtenção de vantagem econômica, né? E aí, no texto original da LGPD, esse compartilhamento era vedado com apenas uma exceção, né? O caso de portabilidade desde que houvesse consentimento do titular. A MP869, ela inseriu uma alteração importante nesse rol de exceções, né? Que é a necessidade de comunicação para adequada prestação de serviços de saúde suplementar. E aí, obviamente, quando a gente tá falando de serviços de saúde suplementar, a gente tá eminentemente falando de planos de saúde, né? Então, eu gostaria de pensar coletivamente aqui o que esse artigo viabiliza, o que essa inserção tenta viabilizar, né? Sem a indicação de necessidade de consentimento adicional pra que esse compartilhamento exista, sem nenhum tipo de baliza ou especificação a respeito de como esse compartilhamento deve ser feito e para quais finalidades, ele autoriza, basicamente, que dados de saúde, como aqueles coletados nas farmácias, como a gente viu nos vídeos, em hospitais, laboratórios, aplicativos, como aplicativos, por exemplo, que coletam dados a respeito do ciclo menstrual, das mulheres vestíveis, então, celulares e outros dispositivos que coletam dados a respeito da nossa saúde física, batimentos cardíacos, nível de colesterol e etc. Todos esses dados poderiam, então, ser utilizados para compartilhamento entre esses agentes para prestação de saúde suplementar, sem nenhum tipo de baliza, né? E aí, é claro que em algumas situações a gente pode imaginar que esse compartilhamento seja necessário e aí é importante que a ANS e os reguladores, e a gente quer crer que a autoridade no futuro, também regulamentem esse tipo de compartilhamento que, por exemplo, é necessário para o faturamento da realização de um exame ou de alguma diligência ou questão parecida, mas eu acho que é importante pensar como a redação colocada pela MP viabiliza outros tipos de uso de dados, como, por exemplo, a utilização desses dados para o cálculo do valor cobrado pelas seguradoras. Então, se eu tiver um algoritmo que olha, então, os medicamentos que você tem comprado, alguns exames que foram feitos, e esse algoritmo detecta, por exemplo, que você tem uma alta probabilidade a desenvolver algum tipo de câncer nos próximos cinco anos, e o segurador, talvez, já decida cobrar mais caro de você. E isso, provavelmente, vai inviabilizar ou alterar significativamente a forma como os planos de saúde precificam a adesão aos seus planos, e isso pode trazer benefícios ou malefícios muito grandes para o usuário, né? Eu digo benefícios ou malefícios porque uma das emendas, uma das redações propostas pela emenda tenta colocar uma baliza nessa redação, colocando sempre que esse compartilhamento for em benefício do usuário, mas, como advogado, eu acho que haveria, ainda assim, caminhos razoáveis para argumentar que a seguradora poderia dizer, olha, eu estou, na verdade, tentando racionalizar o modelo de precificação e talvez tornar o meu plano até mais barato se aquele usuário demonstrar ou dentro do meu algoritmo tiver condições de saúde melhores. Mas isso, claro, tem o outro lado da moeda, que seria a possibilidade de discriminação e aumento de tarifa com base em cálculos algoritmos e inferências algorítmicas em relação àqueles que não teriam, então, essas condições tão saudáveis. Então, acho que é importantíssimo que se reveja a redação colocada pela medida provisória em relação ao parágrafo 4º do artigo 11. O segundo e último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e aí farei isso brevemente para respeitar o tempo, diz respeito à anonimização e fiscalização. Como a gente sabe, a anonimização é um direito do titular de proteção de dados mediante requisição, isso está no artigo 18, inciso 4º. E, no caso da saúde, ela deve ser realizada sempre que possível, né? E aí o tratamento de dados anonimizados, ele pode ser feito, e aí isso viabiliza muitos casos da pesquisa científica, porque a LGPD deixa de ser aplicada aos casos dos dados anonimizados, né? A gente sabe que a anonimização de dados é uma técnica complexa e, por vezes, falha, e aí a gente tem alguns exemplos, alguns dos quais, esse, por exemplo, bastante recente, a divulgação dessa notícia há poucos dias, do vazamento de 2,4 milhões de usuários do SUS. E aí eu saliento o fato de esses dados terem sido vazados do SUS e a relação disso com o desenho institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A gente sabe que o SUS é detentor de muitos dados de saúde, de muitos brasileiros, que estariam, então, expostos, caso o SUS não esteja sob a tutela ou sob o controle da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, nesse caso, isso geraria até um certo desbalanceamento, no qual aqueles dados que são detidos por, por exemplo, entidades privadas que lidam com dados de saúde, que estariam sob a fiscalização da Autoridade Nacional, estariam sob um escrutínio muito maior de proteção e, talvez, nível de responsabilização em relação aos dados de usuários de serviços públicos, como a rede pública de saúde, né? Então, destaco, por fim, a importância da necessidade de se pensar num desenho institucional da Autoridade que dê competência para que ela possa fiscalizar também os bancos de dados públicos de saúde que existem no Brasil. Com isso, eu concluo e fico à disposição para o debate. Obrigado.